O sapo cururu pegou uma cobra jararaca, meu irmão! Que doideira, olha que bicho olho grande pra caramba! Ela picou ele ali, cara, deu pra ver, ela deu uma rodidinha que pegou no rosto do sapo. Mesmo assim o sapo não quer nem saber, tá vendo? Ele tá tentando se proteger, segurando a cabeça da cobra e mesmo assim bota pra dentro. Ele tem uma deglutição fenomenal. Aliás, tudo que se mexe e cabe goela abaixo, os sapos devoram. Eu já vi, aliás, até o que sobra um pouquinho, porque eu já vi eles pegando pintinho de galinha e o pézinho do pintinho fica pro lado de fora, etc. Coisa horrível, velho. Mas se mexeu, o sapo engole. Na verdade, é uma fêmea, tá bom? Essa é uma cobra jararaca. Essa filmagem, quem fez, foi o meu amigo, o grande biólogo Sérgio Rangel. Um abração pra você, Sérgio Rangel. Ele é um máximo, cara. Ele é um máximo. Já aprendi muito com ele, cara. Ele é da antiga. Quando eu ainda era criança, ele fazia programa da Eliana, cara. Me inspirou muito a fazer biologia. Olha só que doideira, vai deglutir tudo. Vai devorar tudo, meu irmão. Vai devorar a cobra inteira, ó. Mais um pouquinho só. Caraca, velho. Comeu a cobra toda. E aí? Será que morreu? Será que não morreu? Porque, afinal de contas, você tá falando de uma bota pra jararaca. Afinal de contas, você tá falando de uma cobra peçonhenta, meu irmão. O que será que aconteceu com esse sapo? Será que o sapo morreu? Será que ele pode comer? Aliás, você viu que ela picou ele, cara. Teve um momento ali que, pelo menos, a dentição dela arranhou ele, podendo contaminá-lo com peçonha, não. É vale lembrar que a parte da frente do sapo, né, que a gente vai chamar ali de rosto, ela é muito calcificada. Então pode ser que, bom, a cobra não tenha conseguido injetar a sua peçonha nele. Isso pode ter acontecido, tá bom? Até porque eu sei da vida desse sapinho aí, e o Sérgio Rangel mostrou no outro vídeo que ele viveu, no outro dia, tudo de boa. Tá, mas vamos por partes pra tentar entender a ação dessa peçonha. Será que ele morreu por deglutir uma cobra peçonhenta? E a resposta é não, justamente porque a cobra jararaca não é uma cobra venenosa, ela é uma cobra peçonhenta. E o que significa isso? Que ela tem um aparelho capaz de inocular uma toxina. Se ela não inocula essa toxina, a peçonha não faz efeito. Então, do tipo, ela precisa furar a carne do animal pra poder injetar a peçonha, pra daí a peçonha agir no tecido. E a peçonha da jararaca é uma peçonha do tipo protease, vai degradar o tecido, vai causar necrose, vai causar hemorragia, e mais um monte de outras coisas. Coisa que a gente não viu ali, ela simplesmente arranhou o rosto do animal, que é muito, né, o focinho dele, que é muito calcificado, podendo não ter contaminado ele. Sobre a perspectiva do sapo ter engolido, como eu disse, não é venenoso, é peçonhento, e a toxina das jararacas, que são proteases, são enzimas, ou seja, proteína. Basicamente, passando pelo estômago, pelo trato de gestório, vai virar aminoácido, vai virar nutriente pro sapinho, ou seja, o sapinho vai estar muito bem alimentado. Portanto, não tem problema nenhum você comer um animal que foi picado por uma cobra, por exemplo, ou até mesmo comer a cobra, ainda mais se você cozinhou, e aí desnaturou todas as enzimas, que você não vai se contaminar. Salvo se você, por exemplo, pegar a peçonha do bicho, beber, e tiver uma, sei lá, uma ranhura na boca, um machucadinho, talvez você tenha um mínimo de contaminação, mas nada mais que isso, caiu no estômago, vai degradar, não tem problema nenhum. Já o sapo, ah, o sapo, meu irmão, ele é um animal venenoso, e não peçonhento. Isso significa que ele tem toxinas, que mesmo que não seja, que não é injetado, na verdade, você tem que deglutir pra poder se contaminar. Ou seja, ele tem toxinas, que se você comer o sapo, você vai morrer, porque ele é venenoso, não é peçonhento. Portanto, se fosse a cobra que tivesse devorado o sapo, bom, aí ela teria se contaminado, porque ele é venenoso. E aí você vai falar, pô, mas tem cobra que come sapo. Sim, porque ela tem resistência. E o sapo, tem resistência à peçonha? Porque parece que ele foi meio que picado ali, mesmo que arranhado. Olha só, as toxinas são muito interessantes, e alguns animais apresentam resistência à toxina. A gente sabe que alguns sapos possuem resistência à toxina, e a gente sabe, por exemplo, que cobras anfiófagas, são cobras que comem sapos de anfíbio, elas têm resistência à toxina de anfíbios. As que comem, mas as que não são especialistas em comer anfíbios, não têm resistência e acabam morrendo, tá? Por comer anfíbio. Vê o que acontece na Austrália. O sapo cururu foi colocado na Austrália, e lá ele virou uma praga para os animais de lá, tá bom? Uma cobra que devora o sapo cururu lá vai acabar morrendo. As nossas aqui co-evoluíram com esse sapo, então elas têm resistência. Veja, quando você tem a questão da toxina, você pode ter alguns níveis de resistência. Uma delas é, você evoluiu predando um animal que tem toxina. Então você tem uma resistência àquela toxina, como cobras que se alimentam de sapos, que possuem toxina. Venenoso, né? Você também pode ter uma resistência ao predador, aquele que te preda. Então, por exemplo, alguns animais peçonhentos podem acabar predando sapos, e eles podem acabar tendo uma resistência sendo selecionada, porque ao longo de milhares de anos, foram selecionados a ter resistência àquela toxina. Ou você pode ter uma resistência da própria toxina, que no caso as serpentes possuem, do tipo, elas são imunes à própria toxina. Se elas se morderem, não acontece nada. Essa batalha é a batalha da seleção natural das toxinas. Loucura, né? E aí, tu ficou impressionado com esse sapinho que comeu uma cobra jararaca? Aliás, tu sabia que eles comem cobra jararaca, comem aranha-madeira, comem escorpiões e tudo que é demais? Veja, quando você está na sua rocinha lá, que tu quer colocar galinha para poder proteger o teu quintal, lembre-se que a galinha pode proteger o teu quintal de dia. Mas cobras, aranhas e escorpiões são animais crepusculares, saem à noite. E o sapo cururu, ele sai de noite. Então, para proteger a sua área, o sapo cururu é a melhor solução, porque ele está saindo à noite. Escorpião, aranha e pequenas cobrinhas vão dançar se passar perto dele. Sérgio Rogel, um grande abraço do seu amigo aqui.